Eu vou parar nessa empresa aqui, que eu vou entregar um currículo aqui, nessa empresa aqui, velho. Essa empresa aqui é da hora mesmo, mas não chama, né, velho. A gente está acionado, a gente vamos entregar um currículo ali, velho. A gente já volta aí, firmeza, galera. E aí, galera, voltamos aí, velho. Felizmente, ali, não quiseram pegar meu currículo. Falaram que é pra mandar por e-mail. Tá esses bagulho agora de e-mail, velho. Fuzica, velho. É que eu imprimi vários currículos, velho. Imprimi vários currículos hoje. Estou gastando o maior dinheiro com o currículo, tá ligado? E a gente chega na parte da empresa ainda, recebe um não ainda na cara, que não está pegando, tá ligado? Nós é feliz com o que nós temos, velho. A maior felicidade minha é as coisas sub-builds da vida, mano. As coisas simples, velho. Isso aqui, mano, é minha felicidade, velho. Voia em 1985. Minha felicidade, velho. Sem isso aqui eu não acho que eu não errei. Era um cara triste, mano. Porque isso aqui me anima demais, velho. Sem palavras, velho. Sem falar que isso aqui está me ajudando no canal demais, velho. Demais da conta. Mano, vamos finalizar pra aqui. Agora eu vou sair de a pé aqui pelos inscritos. Entregando. Vou deixar o Voyageiro por aqui, velho. Ah, mas cadê o volante dessa vira-surf que você falou que ia colocar no Voyageiro? Mano, é com calma, velho. É com calma que a gente chega lá. Não adianta dar um pulo sem seu pé alcançar. Tá ligado? Então, velho, eu tenho projetos, mano. Eu sonho, tá ligado? Eu tenho meus sonhos, velho. Mas não depende só dos meus sonhos também, né, mano. Depende de um dinheiro também, né, pra gente conseguir conquistar as coisas. Tá aí, mano. Em breve a gente vai estar colocando no Voyage. A gente vai filmar também. É, colocando, velho. Vai ficar top. Vai estralar mesmo, tio. Agora a gente vai estralar na bagaça mesmo. Obrigado pela força, pelo apoio, pela motivação que vocês dão dia após dia pra gente. Obrigado por tudo mesmo, galera. É isso aí, mano. É mais uma etapa aí dos vídeos aí pra gente continuar gravando. Pra gente continuar trazendo os conteúdos pesados aí no canal sempre aí. Isso aqui eu pensei também nos vídeos, tá ligado? Pra dar uma aparência melhor no carro vlog. Pra ficar bem bonito mesmo o carro. Uma conquista nossa aí, ó, pro Voyageiro. Mais uma conquista que eu tô filmando. E aí, galera. Filmeza total. Tô gravando numa posição diferente aí. Tive que dar um tranquilo aí no Voyage ali, velho. Tive que pegar, mano. Fiz várias coisas no carro aí, ó. O carro tá filézão. Tava aqui numa... Num lugar top aqui de Bauru aqui. E... Vamos gravar aí um pouquinho, mano. Mostrar um pouco do Voyage, como que tá, ó. O Voyageinho tá assim, ó. Dos carros vlog, velho. Vocês que acompanham aí. Salve, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, galera, tô trazendo um vídeo tão esperado por vocês aí, mano. E por mim também, né. Realizei um sonho de muito tempo, galera. Realizei um sonho de muito tempo. Eu acho que você já sabe, mano, o que que é. Eu vou dar um spoiler. É um carro top, mano. É um carro top. É da Volkswagen. É um carro chave. E essa... E foi difícil, cara. Foi difícil tá aqui. Hoje eu cheguei. Eu vim gravar naquele mesmo lugar onde eu mostrei o Voyage. E foi difícil, cara. E foi difícil, cara. E foi difícil, cara. E foi difícil, cara. olha o bagulzinho, olha o bagulzinho, acho que já deu pra saber o que que é né velho, é isso mesmo mano, volantinho do Golf GTI TSI mano, chegou pra gente, a gente vai instalar no carro mano, vai dar uma diferença, essa amostra com o carro, olha isso aí rapaziada, estejam curtindo aí ó velho, porque tudo isso aqui é sonho velho, tudo isso aqui é sonho e realização, é bem as coisas, tudo que eu tenho aqui eu não tô devendo nada pra ninguém, o carro é meu, tudo é meu, tudo eu tento comprar à vista, muitos vão chegar pra falar assim, ah mano, você é boizão, lógico que não, isso é boizão não, é sonho tá ligado, quando você tem um sonho e persiste e corre atrás, você conquista também velho, então tudo isso aqui é meu velho, eu não tô devendo nada pra ninguém velho, o carro é meu, e eu fui lá, paguei, e até hoje eu não acredito muito que o carro é meu, e aí no Youtube aí com as histórias da minha vida aí, a trajetória, então se você começar a assistir desde lá do começo, você vai entender toda a minha história, porque desde quando eu tava correndo atrás de emprego, correndo atrás de currículo, não tinha dinheiro pra colocar álcool, eu colocava uns dezão lá, eu tava, tava correndo atrás, tava sem dinheiro, passando por umas fases difíceis, Tchau, tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal. 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 Fortalecendo com os comentários. Fortalecendo, compartilhando. Só tenho a agradecer mesmo. Obrigado por tudo. Fazemos os carros vlog, mano. Os carros vlog... É uma coisa pra mim que... Essa é a explicação. Comecei no Voyage, né, mano? O Voyage não tá ali na frente ali. Não, mano. Eu mandei o carro, mano. O carro é top, mano. Eu fico até... Mano, isso é louco, né? Dá vontade até de chorar, mano. Tá ligado? Porque foi muito difícil, mano. Minha trajetória, tá ligado? Muito difícil demais, mano. E hoje eu tô aqui, mano. Conquistei o meu carro. Conquistei o colo, né? Conquistei a camisa, né? O Voyage no filé. Tudo pago. Tudo meu, né, mano? Difícil. Hoje em dia é difícil. Alguém conquistar as coisas assim, mano.